Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E essa notícia é para quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. Amanhã as agências da Caixa vão abrir para novos saques de contas inativas do FGTS. Nós vamos agora ao vivo até a sede da Caixa Econômica Federal em Brasília. A repórter Beatriz Amida está lá e tem os detalhes para a gente. Olá, Beatriz, boa tarde mais uma vez. É isso mesmo, Roberto. 7,5 milhões de trabalhadores nascidos aí nos meses de setembro, outubro e novembro vão poder sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS a partir de amanhã. E eu estou aqui com o Henrique José Santana, que é gerente nacional de FGTS da Caixa Econômica Federal. Henrique, mas as pessoas não precisam sair correndo amanhã para as agências, apesar das agências da Caixa ter estrutura para receber, elas podem ter calma, não é isso? Perfeito. A Caixa planejou e se preparou para poder atender esses 7,5 milhões de trabalhadores. É o mesmo modelo que a gente utilizou para atender e já pagar mais de 16 milhões de trabalhadores que já receberam suas contas inativas. Para isso, a Caixa se preparou para que, de fato, os trabalhadores possam procurar os seus canais de autoatendimento e aí nos canais de atendimento o trabalhador pode sacar até 1.500 reais ou procurar os lotéricos, nos lotéricos usando cartão de cidadão e assim eles podem sacar até 3.000 reais. Acima de 3.000 reais, eles podem procurar uma agência da Caixa e as agências da Caixa estão preparadas para poder atender o trabalhador e mais, ele pode procurar a agência da Caixa até o dia 31 de julho, onde ele vai receber os seus valores. Mesmo aquelas pessoas que estão no calendário anterior, que nasceram nos outros meses, tem esse prazo até o dia 31 de julho, Henrique? Perfeito. Mesmo aqueles trabalhadores que a gente vem atendendo desde março, que nasceram em janeiro e fevereiro e que tiveram a oportunidade de ir sacar, eles podem vir também, isso vale para os calendários de abril, de maio e também agora o próximo calendário que se inicia. Então, aqueles que ainda não fizeram o exercício do seu direito de sacar as contas inativas podem procurar a Caixa. A partir, então, do próximo sábado, ou seja, de amanhã, as agências da Caixa estão abertas de 9 às 15 horas para atender a todos os trabalhadores que já têm direito ao saque das contas inativas. Obrigada, Henrique. E, Roberto, até agora já foram pagos mais de 28 bilhões de reais, a mais também de 16 milhões de trabalhadores. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Beatriz. Obrigado a você e ao Henrique pelas informações. O presidente Michel Temer participou hoje em Brasília da cerimônia em comemoração aos 152 anos da Batalha Naval do Riachuelo, considerada uma das maiores vitórias da história das Forças Armadas do Brasil. O presidente Michel Temer e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, entregaram a Ordem do Mérito Naval, que premia civis e militares que prestaram serviços relevantes à Marinha Brasileira. A advogada-geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, receberam a condecoração. Em mensagem lida durante a cerimônia, o presidente Michel Temer homenageou os premiados. Marinheiros, fuzileiros e servidores civis da Marinha do Brasil, nesta data magna, reafirmo meu reconhecimento à nossa Força Naval. Nosso país tem a certeza de poder contar com a continuada abnegação de todos os que fazem a grandeza da Marinha do Brasil. A cerimônia militar celebrou a Batalha Naval do Riachuelo, que marcou a vitória brasileira na Guerra do Paraguai, no dia 11 de junho de 1865. Os dois países disputavam o controle da Bacia do Prata, que representava uma saída para o Oceano Atlântico. Ao vencer, o Brasil garantiu o domínio sobre os rios Paraná e Paraguai. A batalha é celebrada há 152 anos e se tornou a data magna da Marinha Brasileira. Na mensagem do presidente Michel Temer, ele destacou o papel da Marinha na defesa nacional e no auxílio aos brasileiros. Para tantos brasileiros em comunidades isoladas, os marinheiros e os fuzileiros navais são a imagem da esperança. Graças a eles e a todos os nossos militares, populações carentes em rincões de nosso território recebem atenção, recebem apoio, recebem cidadania. A partir de hoje, 38 planos de saúde estão com as operações suspensas. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde e suplementar a ANS em função de reclamações sobre a cobertura como negativas e demora no atendimento. Além de terem a comercialização suspensa, as operadoras que negarem indevidamente a cobertura podem ser multadas, entre R$ 80 mil e R$ 250 mil. Para saber quais planos estão suspensos, é só acessar a página da ANS na internet. E por falar em saúde, hoje é o último dia para tomar a vacina contra a gripe. Este ano, a campanha foi ampliada para todos os cidadãos em vários estados. A aposentada Marise Perini aproveitou a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe e foi ao posto de saúde. Cheguei, tomei e acabou. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até esta sexta-feira como um esforço do governo para alcançar a meta, que neste ano é imunizar mais de 90% do público-alvo. Entre os beneficiados estão pessoas com mais de 60 anos de idade, professores, profissionais de saúde, indígenas, população carcerária e crianças acima de seis meses e menores de cinco anos de idade. Até o fim da semana passada, quando foi divulgado o último balanço, 41 milhões e 300 mil pessoas do público-alvo tinham sido vacinadas. O Amapá era o único estado a atingir a meta, com 95,6% do público-alvo imunizado. Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. Por causa da baixa adesão inicial, o Ministério da Saúde autorizou a vacinação nos postos para o público em geral, mas essa opção ficou a cargo dos estados e municípios. Termina hoje o prazo de inscrição para bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos. Até a noite desta quinta-feira, mais de 638 mil pedidos foram registrados, já que cada candidato pode escolher até duas opções de curso. Para este segundo semestre, são mais de 147 mil bolsas integrais e parciais em universidades particulares. A inscrição deve ser feita pela internet, na página siteprouni.mec.gov.br. E ainda sobre educação, começa hoje o prazo de matrícula para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país, de acordo com as notas do Enem 2016. O prazo vai até a próxima terça-feira, dia 13. E para todos os detalhes, é só acessar sisu.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está na internet. Uma boa tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho